Uma boa noite a todos. Estamos aqui em mais um Ver na Debate, hoje com a presença do Maurício Zene, do Evaristo Almeida e do René Faria. E hoje vamos debater o livro dos Fernandos, que é o livro Quebrando Mitos. O filme? Não, não, é o filme, eu falei o livro, né? Eu falei o filme Quebrando Mitos. Eu só quero lembrar aqui dos nomes dos Fernandos, que eu tenho aqui. O Grois está em Andrade, que é um, e o Fernando Siqueira, que é o casal que muda o filme. Desculpa, é o que eu falei, é o tempo que a gente já debateu o livro, a gente vai debater hoje o documentário, que é o documentário Quebrando Mitos, que é um documentário que, curiosamente, não foi feito no Brasil, né? Porque os Fernandos moram fora do Brasil, e eu acho também que, mesmo que esse documentário fosse feito no Brasil, ele ia ter muita dificuldade de ser produzido, de ser editado, de ser tudo. Antes da gente falar dos temas que a gente vai falar aqui, sobre o livro, eu queria pedir, eu vou fazer uma ordem ao quadrado aqui na caixa, eu vou pedir para o Evaristo falar primeiro, depois falo o Renê, as considerações essenciais, depois falo o Maurício, sobre a expectativa que a gente vai discutir, sobre as coisas, todas as considerações que a gente vai falar, sobre o filme, sobre o documentário que a gente viu. Evaristo, pode começar. Boa noite, Rogério, professor Maurício, Renê, boa noite a todos também que nos assistem aqui, sejam bem-vindos ao Verda Debate. Eu acho que o tema hoje é de suma importância, de ser debatido, porque eu encaro hoje que uma sociedade que ainda guarda determinados tipos de preconceitos, contra determinados segmentos sociais, que desejam pura e simplesmente viver da forma como eles entendem que seja correto, sem fazer mal, sem prejudicar a ninguém, essa sociedade, enquanto não debater esses temas e apartar preconceitos existentes quanto a isso, preconceitos muitas das vezes que saem sua totalidade embrulhados numa pseudo-religiosidade a se apresentar como justificativo. O filme é maravilhoso, só queria lembrar aqui, Rogério, para você que não assistiu, que aguçou a sua curiosidade de assistir o filme, o filme está no canal do Meteoro Brasil, junto ao YouTube, você pode assistir lá o documentário que é maravilhoso. Estou colocando aqui, descrevendo aqui. Deixa o N agora. Renê, seu áudio está desligado. Desculpe, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É o vento. É, também é o vento, é. Deixa eu puxar para cá. Então, eu assisti o documentário e eu achei muito bom, foi muito bem explicado, didático, para quem não quer entender, realmente concorda com tudo aquilo que foi dito. E, assim, eu achei, desmascarando a hipocrisia do brasileiro. Como que o brasileiro se comporta diante de certos assuntos religiosos, da homofobia, entendeu? E até me recordou certos fatos da infância, por exemplo, você tem que ser homem, você tem que ser esperto, você tem que ser macho, entendeu? Você colocando a sua masculinidade em prova. Não que, pô, você, como a pessoa no filme, se tornou homossexual por vários motivos. Mas, colocou um tapa, foi um tapa mesmo na cara da hipocrisia, da hipocrisia do brasileiro. Acho que não só do brasileiro, acho mundial, até. Você vê, os Estados Unidos são assim, entendeu? Certas culturas europeias também são assim. Então, a gente está numa vertente mundial que não está, que está nos afetando. Assim, teve até uma frase de um, não sei se foi um jornalista ou escritor, não sei, dizendo que a gente não conhece mais o mundo que a gente vive, né? Então, esse filme mostrou, entendeu? Ótimo filme e recomendo a todos que assistem, entendeu? Não só, a gente não só tratou do fato do mito, hoje o mito em vigência, né? Mas a consequência disso. É verdade. Maurício? Bom, vou pegar aqui o gancho do Renê. É o seguinte, o que perpassa todo o livro é o que ele vai chamar de machismo tóxico. Então, todo o livro... É masculinidade tóxica, ele chama. Ah, é. Masculinidade tóxica, exatamente. E todo o filme, você vai perceber que ele é construído em cima da masculinidade tóxica. Então, é assim. Marielle morreu? Por que a Marielle morreu? É colocado pelo Marcelo Freixo, resistência negra. É colocado a questão que ela estava se envolvendo muito com os negócios da milícia, tudo bem. Mas o componente LGBT é muito expressivo na questão da Marielle. Então, a masculinidade tóxica perpassa tudo e orienta toda a política. Por exemplo, se eu quero promover o desmatamento da Amazônia, eu quero promover o aniquilamento do índio, essa ele está jogando com a masculinidade tóxica. E aqui eu quero levantar uma questão, não sei se vai dar para a gente jogar aqui, mas toda a discussão das vulnerabilidades, é claro que a discriminação contra a mulher está envolvida na masculinidade tóxica, mas eu ousaria dizer que qualquer discriminação está envolvida nessa cultura da masculinidade tóxica. Ela é que orienta esse tipo de comportamento que nós temos em relação a outras pessoas. Então, por exemplo, o diferente de nós é uma pessoa que deve ser, se não eliminada, pelo menos excluída. Então, essa é a masculinidade tóxica. Eu sou superior. Essa imposição da superioridade... E eu vou dar meu último toque, viu, Rogério? Aqui. O nosso sistema capitalista é todo colocado dentro dessa masculinidade tóxica. Pecado filosófico que vem do século XVII. A busca do lucro é que orienta o bem comum. Eu nunca vou assistir barbaridade maior dos liberais do século XVII e XVIII do que essa. que o lucro é que vai nos orientar para a busca do bem comum. Isso é um profundo absurdo. E depois a gente continua. Eu queria fazer uma contextualização. Eu vou falar de duas coisas completamente diferentes que chamaram atenção no filme. A primeira coisa, que foi até muito engraçada, como é que são as coisas? Ele é criado por um cara absolutamente machista, um editor da revista Playboy e vira gay. Quer dizer, o cara vem de todo aquele contexto de macho, 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 macho. Mas, na realidade, ele vai para um caminho diferente. Um caminho normal, que pode adotar normalmente. E agora, uma coisa que eu acho importante, eu acho fundamental no que acontece com o Fernando, eu achei o Fernando, no filme inteiro, muito melancólico. O Fernando passa essa masculinidade tóxica que o Maurício passa, passa para o Fernando e o Fernando passa na narrativa dele uma melancolia muito grande, uma frustração muito grande. Quer dizer que o filme inteiro, ele comenta que eu tive que sair do Brasil, eu sofri bullying, eu sofri isso. Quer dizer, ele tem... E essa trajetória dele ter produzido o filme fora do Brasil, etc., você nota na voz dele melancolia. Quer dizer, você vota na voz dele que ele está querendo gritar, está querendo mostrar a voz, está querendo aparecer, está querendo isso tudo, está querendo ser ouvido, mas a impressão que dá é que toda vez em quando ele toma umas porradas e fica melancólico, entendeu? Eu senti muita, muita melancolia no que ele ia falar, entendeu? Bem, o que eu acho que a gente pode fazer... Rogério, deixa eu fazer uma intervenção aqui, lembrando, logo no iniciozinho, ele diz assim, todo documentário é narrado por uma voz impostada. como se fosse a voz de Deus. De Deus. Esse documentário vai ser narrado com a minha voz. Isso. Logo para te dar o primeiro impacto. Logo para te dar o primeiro impacto. É verdade. Se me permite só pegar um gancho também, Jacque. Manda ver. Eu acho que agora a gente fala do assunto sobre a homofobia, etc., de forma livre. Vou deixar aqui. Aí eu fico fazendo os apartes para ajudar. Veja bem, ele é um desbravador. Eu percebi um pouco esse tom melancólico também, mas esse tipo de atitude dele, como outras tantas, não só na questão do homossexualismo, mas em outras tantas mais, ele acaba sendo a ponta de lança. Ele acaba sendo um desbravador. Isso é importante, porque alguém tem que tomar essa iniciativa de abordar o tema como ele abordou, de falar o que ele falou, para dar voz. É importante que se dê voz a essas pessoas que, como ele, muitos vão se identificar. Caramba, eu também passei por isso. Eu também tive essa situação. Muitas vezes se encolhem, se recolhem e vivem uma vida reclusa, justamente porque é uma sociedade que é preconcentuosa mesmo. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E eu tenho certeza que, apesar dele ter denotado esse tom de melancolia, o tempo é o senhor da razão. Com o tempo, nós vamos perceber que certamente ele foi um desbravador. Ele que abriu essa trilha para a gente poder conversar na sociedade, mudar a nossa postura de como nós vamos tratar essas pessoas e ao ponto até mesmo de que eu não sou ingênuo ao ponto de achar que todo mundo vai mudar a mentalidade e não vai ter um ou outro que não vai tomar a atitude de tentar fazer um bullying, tentar fazer uma chacota ou menosprezar essa pessoa. Mas, a partir do momento que nós somos animais sociais, a partir do momento que o meu meio social não me aceita com esse tipo de comportamento deplorável, no caso, comportamento deplorável no caso de repreender uma pessoa por ela ser quem é, a gente tem que se adaptar. E por isso que eu vejo que ele foi uma ponta de lança e eu tenho certeza que será histórico esse tipo de posicionamento dele para abrir esse debate. Então, apesar do tom de melancolia, eu tenho certeza que no futuro ele vai colher uma alegria muito grande por ter feito esse documentário. Eu também acho. Eu tenho um ponto que eu queria comentar aqui, um ponto curioso, que por mais que a gente saiba que a gente tem uma sociedade branca, machista, hétero, e eu estava até escrevendo um dia desses, depois daquela história lá da Namares, etc., de coisas que têm acontecido da mulher levantando a mão, eu já estou começando a achar que a gente está chegando à Alemanha de 30. Deus queira que eu esteja enganado. Mas eu estou realmente achando, estou achando de verdade que a gente está chegando à Alemanha dos anos 20 e 30. Mas isso é... Se for reeleito, a gente volta. Mas isso é assunto... Mas tem uma coisa que eu acho legal, acho legal, e aí eu tenho que admitir uma coisa, talvez vocês não concordem comigo, mas tem uma emissora de televisão, uma emissora conservadora que, por incrível que pareça, tem ajudado um pouco o discurso do Fernando. A Globo. A Globo. A Globo, por inacreditável que possa parecer, a Globo está abordando assuntos de LGBTQIAP+, de uma maneira que ninguém... Você nunca imaginava que a Globo ia fazer isso. E ela está abordando. Entendeu? Eu acho que, claro, que não tem a profundidade como o filme do Fernando. Dos Fernandos. Mas a Globo está fazendo isso. Estou tomando porrada, levando porrada, está fazendo tudo. E a Globo tem voz. E a Globo tem voz para fazer isso. Eu me lembro, Rogério, que quem praticamente começou com essa temática na Globo foi o Agnaldo Silva. Agnaldo Silva. E o Agnaldo Silva é um gay declarado. Sim, sim, sim. Absolutamente fofo. E as novelas do Agnaldo Silva, todas elas, ele acaba abordando a questão LGBTQIA+. Inclusive, quando ele vai assumir o Roque Santeiros. você pode procurar lá. Ele sempre vai procurar encaixar alguma coisa dentro da temática. Foi ele que deu início a isso. Eu acho. Não me lembro de ninguém antes. E é muito interessante. O Jair, eu queria dizer o seguinte. A gente tem que tomar cuidado com as coisas românticas. para a gente não pensar, por exemplo, que os gays são suaves, não são violentos, não são... Não, mas são coisas diferentes. Exatamente. ser gay é uma coisa e ser violento e outra, são coisas diferentes. Aí, ele faz uma colocação muito interessante em que ele... Ele vai buscar inicialmente a reflexão da homossexualidade dele. O que eu acho que a gente tem que pensar? Ele diz o quê? Que você... Que ele rejeitava a homossexualidade dele e que ele usava todas aquelas propostas da masculinidade tóxica. Quer dizer, uma maneira que o rejeitava é você governar aqueles que se aproximariam de você. Então, isso leva a gente a, pelo menos, desconfiar de todo cara homofóbico. Eu desconfio. Veja bem, ele pode até não ser exatamente um LGBTQIA+, mas medo de ser ele tem. Tem, claro. Maurício, tem. O Jean Wyllys deu uma definição perfeita disso que você está falando. Na realidade, há uma situação seguinte. A pessoa tem aquela homossexualidade, não tem coragem de assumir. Certo? Isso causa nela uma revolta. E uma revolta maior ainda é a seguinte. Como é que o outro se assume e é feliz e eu não? O que é que eu não consigo fazer? O que é que ele tem que eu não tenho? Isso gera uma frustração. e, ao mesmo tempo, parece que isso desencadeia um sentimento seguinte. Se eu não posso ser feliz assumindo quem eu sou, o outro também não pode. Isso gera uma característica acima. Uma inveja. No conhecimento do homofóbico, o Jean Wyllys coloca dessa forma. E todo homofóbico, no fundo, no fundo, ele, na realidade, é uma pessoa frustrada. ele é um homossexual frustrado, que ele não assume, ele não tem a coragem de assumir essa felicidade de ser quem é. Na verdade, tem uma... Chega a ser até agressivo, né? Sim, sim, sim. Às vezes, né? É, tem uma frase que eu não me lembro ao todo, mas eu vou lembrar no decorrer do programa, certo? Que é o seguinte. Seja sincero consigo mesmo e você nunca vai ser falso com ninguém, né? Você sempre será verdadeiro com todos. Então, assim, é uma situação que a gente... Eu percebo, eu já tive a oportunidade de trabalhar em equipe muito disciplinar, que atendia vários casos de CRAES, né? Em CRAES, né? Em CREAS, certo? E uma equipe fantástica. E o que eu aprendi com... no grupo, né? Principalmente com o serviço de psicologia, o serviço de assistência social, foi justamente de identificar determinadas situações, coisas que o direito não nos dá essa ferramenta, esse método, né? Mas eu pude aprender. E isso, hoje, assim, é muito claro também. Isso é muito claro. E a gente, às vezes, fazendo uma análise, a situação de fulano, beltrano, fulano, né? É lógico que em sociedades mais abertas, sociedades mais... em cidades maiores, onde você tem, de certa forma, uma evolução social maior, uma aceitação melhor, isso não ocorre. Mas no interior, nós temos muitos casos de pessoas que, às vezes, vivem, e pela própria questão desse conservadorismo que tem no interior, elas vivem essa frustração. E justamente, o que o Maurício falou, eu acho que essa homofobia é uma forma até de ressaltar uma masculinidade que não é real e de se esconder atrás dela, criar muros mesmo. é uma coisa que nós fazemos, uma pessoa é homossexual e a outra não é. Essa é uma coisa binária, absurda. Vamos fazer a pergunta básica, o que é um homossexual mesmo? Uma vez, perguntaram a um ativista, Leila Mikulis, eu não vou me esquecer disso nunca, perguntaram numa escola a ela, Leila, o que é uma lésbica? Eu disse, não sei, não conheço nenhuma, deve ser uma e tem. A Leila era lésbica, assumidíssima. Então, veja bem, você vai pegar o Herbert Daniel, ele tem um romance fantástico chamado Meu Corpo Daria Um Romance. Vocês podem procurar. Um dia a gente fala da história do Herbert Daniel. Então, o fato, por exemplo, de eu me encontrar com o Evaristo, dar um beijo em cada face do Evaristo, até que ponto eu tenho algum componente homossexual? Se eu chegar, dou um abraço no Evaristo e dou simplesmente três tapinhas nas costas dele, eu sou macho? E eu dando dois beijos, um em cada face do Evaristo, eu tenho tendência a homossexual? Como é que a gente... Totalmente cultural. Totalmente cultural. Nosso receio de que a gente tenha algum componente homossexual é gravíssimo. Eu sou capaz de encontrar... Eu falo isso não, porque eu vejo que ele está muito macho, não vai deixar eu dar um beijo dele. Entendeu? Mas o Rogério eu já dei beijo dele, eu fui meio contra a vontade dele. Entendeu? Então... Meio papado. Só para concluir, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nenhum receio que alguém me julgue com alguma tendência a homossexual. Então, a gente tem que parar com isso. Será que eu tenho tendência a homossexual? Que bom que seja uma boa tendência, né? Se me ajudar, que assim seja. Entendeu? É que também, Maurício, as pessoas estão preocupadas em que o outro está sentindo, qualquer coisa desse tipo. por exemplo, as pessoas ficam preocupadas se o cara é um homossexual. O que tem a ver uma coisa com outra? Entendeu? O cara pode ser homossexual, bissexual, agora tem até um tal de queer aí que está existindo aí no cenário. É, mas o que a pessoa tem a ver com isso? Quer dizer, o que é um líder espiritual tem a ver com isso? O que é que um servidor tem a ver com isso? O que é que uma pessoa, qualquer pessoa tem a ver com isso? Se uma pessoa ser homossexual. Mas não sei. Ou sexual, né? Qualquer coisa desse tipo, pô. O que é que tem? Você, duas pessoas querem te unir simplesmente. O que é que eu tenho com isso? Ah, mas isso afeta a família. A minha não, a sua. A sua família? Não, a sua. Ah, mas se você tem a ver com Deus. Bom, depende do teu Deus aí, eu não sei. Cada um tem um Deus seu próprio, não sei, eu não tenho nenhum. Tudo bem. Eu tenho um ponto que eu queria comentar, né? Tenho dois pontos que eu queria comentar. Primeiro, em relação ao filme, eu acho que ele explora bem o João Lins. O João Lins, ele se coloca muito, ele é muito inteligente, né? Se coloca muito bem e ele também mostra o pavor que ele sinta, quer dizer, vamos falar sobre isso aqui, as ameaças, etc. mas eu acho que a sociedade do futuro, ela vai deixar de ser LGBTQIA A, P+, e vai ser, não pode ser letra nenhuma, ou seja, na realidade, ser gay ou não ser gay, ser hétero ou não ser hétero, gostar de A, B ou C, trisal, quadrisal, isso vai mudar, isso na realidade, as pessoas daqui, não sei daqui, quanto tempo, talvez daqui a 20, 30 anos, talvez os filhos dos meus filhos vejam isso, esse tipo de classificação vai desaparecer. O que acontece que é o nosso grande problema é que a gente tem a corrente contrária, que é a corrente que é a corrente do extremismo. Se, por um lado, a sociedade está evoluindo e cada vez mais há adversidades, porque, por mais que a gente não diga, os deles ganham espaço. Hoje tem, hoje tem, e o Maurício sabe disso muito bem, os deficientes têm muito mais espaço do que tinham no passado, em termos de, não é o espaço adequado, não, mas tem mais espaço. Tem, muito mais. Os gays também têm mais espaço. Também tem. E é tudo, e vamos ser bastante e francos. Tanto os... Nossa, o barulho está brabo, hein? Não quero dizer nada não, mas eu não sei nem o que é. Não é daqui. A barra pesada. 19 e 25. Estão sem notificações. Mas é assim, é... as mulheres estão com mais espaço, os negros, isso aí não é bondade de ninguém, é luta de cada... Luta, esforço. nós, nós ganhamos espaço, porque nós conquistamos, nós lutamos por isso. Não tem ninguém que... que está nos dando isso. Quando alguém já tem, eu vou cuidar de você, você... Eu mando a merda. Simplesmente, eu mando a merda. Não quero que você... Simplesmente, se puder, me esqueça. Maurício, se me permite só uma observação, não só conquistar esse espaço, todos esses segmentos aí, com a luta muito grande, como hoje também, eu considero que a luta desses segmentos, antes marginalizados, ele é muito mais eficiente, certo? E não chegou no seu limite. É uma luta ainda que está sendo mantida e a gente vê essa penetração, esse aumento potencial dessa ocupação do espaço político. Faço uma observação, nessa última eleição do parlamento, o MST lançou, que é também um segmento social bem recriminado, ele lançou uma quantidade considerável de candidatos e formou uma bancada bem representativa. Eu queria dizer o seguinte, há uma discussão nossa quando a gente discute a questão de opressor e oprimido, e você vai encontrar isso no filme, eu gosto muito desse documentário, porque para mim ele coloca tudo. Então, por exemplo, quando você tem o opressor que vai lutar, o oprimido que vai lutar para ser opressor, porque é o retrato que o oprimido tem diante de si, é o do opressor, quer dizer, a maneira de eu sair de onde eu estou é eu sendo opressor, só que o problema é que quando ele passa a ser opressor, ele vai ter os oprimidos que vão lutar contra ele. Então, é uma luta inávida. Falo para ele, né? É. O que nós temos de fazer é nós liquidarmos com essa situação de opressor e oprimido. Então, aqui é que o filme vai fazer essa colocação de que a luta do oprimido é para libertar também o opressor, ou seja, é uma luta de libertação da humanidade. Então, quando os negros lutam, quando as mulheres lutam, quando os cegos lutam, é uma luta para a libertação da humanidade. não é só nós. É, não é exclusivo, não é uma coisa exclusiva. É uma libertação para todos, porque se nós não fizermos isso, nós vamos sustentar toda a discriminação e nossa luta não terá valido de coisíssima nenhuma. Bem, deixa eu fazer uma colocação para vocês. Baseado nisso, como é que vocês consideram, porque ele tem um espaço que ele fala bastante dos indígenas, das terras indígenas, da invasão das terras indígenas, etc. Como é que vocês, vocês três, contextualizam isso no filme? Bom, os indígenas, assim, ele contextualizou de uma forma mais assim como esse machismo estrutural afeta também essa força em cima de um povo bem simples, como é os indígenas. e começou a falar do desmatamento, assim, toda a política toda ambientalista em si, fala sobre tudo. E, assim, tratar o indígena também como um povo a perigo também, porque se a gente colocar também, contextualizando também o caso do homossexualismo, homossexualismo, que, do jeito que está ainda a situação, o homossexualismo pode ser, o homossexual, a lésbica pode ser exterminado, o índio está acontecendo a mesma coisa, está acontecendo a mesma coisa. Um povo que, por interesses, por poder, por interesses de raça, de coisas, pode exterminar também esse povo indígena, por interesses mesmo financeiros e econômicos. Isso aí, ele colocou isso muito bem claro. eu acho que, assim, que ele retratou muito bem a situação do indígena no Brasil. É, claramente, ele caracterizou toda a opressão que o indígena está sofrendo, principalmente do governo Bolsonaro, que não respeita absolutamente nada em termos de cultura indígena, em termos de qualquer coisa que envolve indígena. Afinal de contas, ele disse, disse em 2016 que ele comeria um índio, né? Então, uma pessoa que come como índio, com certeza, respeita o zero pelos índios, né? Respeita o zero pelos índios. Você falou a palavra certa, opressão. Assim como os homossexuais têm opressão de uma sociedade, os indígenas têm uma opressão no domínio econômico, no poder econômico. Não sei se vocês concordam com essa colocação, mas eu penso aí. Para mim, é o seguinte, você é aquela coisa que eu coloquei no início. Você, com essa cultura da masculinidade tóxica, o que você busca é a sua superioridade. E para você ser superior, você tem que inferiorizar. Não pode existir superior sem ser inferior, né? Então, vamos ficar só no caso dos índios. Quem são os índios? O ouvido do maravilhoso Abraão Baigal, naquela famosa reunião de abril, ele disse para mim não existe povo indígena, só existe povo brasileiro. O que é isso? E qual é o povo brasileiro dele? O povo brasileiro dele é o branco, o hétero, machaço, entendeu? Esse é o povo brasileiro desse pessoal. Então, para você sustentar esse tipo de superioridade, você tem que alimentar a inferioridade dos outros. É uma alimentação. E é por isso que essas pessoas que são inferiorizadas, tem de conseguir que não se juntar. é uma coisa mais grave que a gente tem que colocar. Os negros são machos em relação às suas mulheres negras. Os índios também são machos em relação às suas mulheres. Ou seja, as discriminações elas estão cruzadas. Não é assim, eu tenho negro, eu tenho branco, não é nada disso, é tudo misturado. inclusive há estudos interessantíssimos sobre a homossexualidade na cultura indígena. E a gente fala a cultura dos índios. Cara, cada nação tem sua cultura, o negócio é muito diversificado. Então, por exemplo, há culturas que aceitam essa homossexualidade e eles chamam inclusive de uma pessoa com duplo espírito. Um espírito, como a gente pensava estudar no Estado do Único. É uma pessoa que consegue assumir na concepção deles os dois gêneros. Mas são aceitos em outras culturas indígenas, não são aceitos. Entende? Então, nós temos que fazer uma discussão cruzada. Não romantizar nada, não tem romantismo nenhum, o índio não é tão maravilhoso, nem o branco é sempre discriminador. nós temos que compreender essa complexidade da sociedade que é para a gente combater isso aí. Senão, a gente vai combater errado. Mas o grande problema, Maurício, mas aí tem uma figura que é um problema que é o seguinte, hoje, por mais que o índio tenha esse comportamento, o comportamento seguido, frequente, é do índio sendo oprimido. Claro. então o que acontece? Até esse tipo de situação fica em segundo plano na medida que um Bolsonaro da vida simplesmente estimula os grileiros, os garimpeiros, etc. Ele, inclusive, o filme comenta isso, comenta que os garimpos é uma coisa legal, o garimpo é uma coisa bacana. Eu já garimpei, eu já fiz, eu já aconteci. Acho que a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro ele permite, ele libera tudo aquilo que ele gosta. Ele gosta de arma e libera arma. Ele gosta de jet ski, ele diminui o imposto do jet ski. Ele gosta de garimpo, então ele põe o garimpo. Quer dizer, acho que ele exatamente, tudo que ele curte, ele cria facilidade para ele mesmo. Acho que... Agora, para eu parar de falar tanto, eu não digo, olha só, a proposta hoje, do Lula, não é você apoiar propriamente o Lula. É nós criarmos uma frente contra o Bolsonaro. Ou seja, quando aparece um Bolsonaro da vida, ele apaga todas as diferenças. Então, aí você tem razão. A questão da homossexualidade indígena, nesse momento, fica em décimo plano. Você está entendendo? tudo vira paisagem. Tudo vira paisagem. Tudo vira paisagem. Concordo. Nós precisamos de fazer o seguinte, vamos borrar, por enquanto, as nossas diferenças para nós eliminarmos isso que borra as diferenças para depois a gente poder manifestar as nossas diferenças. que, por enquanto, a gente não pode sequer manifestar as nossas diferenças. Maurício, não sei se você concorda, mas isso aí, eu acho que o filme trata que o Bolsonaro é uma síntese de tudo que foi retratado no filme. Não sei se foi isso, não sei se eu pesquei. mas o Bolsonaro representa a síntese de tudo que aconteceu no filme. É um cara que discrimina no sexual, é um cara que odeia os povos indígenas, é um cara que odeia as mulheres, entendeu? E odeia e é sentido na palavra, e acende vela para todo mundo, entendeu? conforme o interesse dele e o plano de poder dele. Eu costumo, se me permite, Renê, até fazer um comentário, o filme não seria sobre ele próprio, então não? Quase? Parece que é, né, Evaristo? Parece que é, mas pelo contexto que ele utiliza em cada situação, entendeu? O Bolsonaro resume tudo isso aí. Quando eu falei que as nossas diferenças viram um pano de fundo, eu cada dia tenho me surpreendido mais com essa frente ampla, isso me dá dois sentimentos, fazendo uma análise racional, política, muito objetiva, certo? É lógico que a gente fica feliz por ver o campo progressista recebendo apoio que você nem imaginava de receber, né, que há pouco tempo atrás eu poderia dizer que eram, assim, defendia interesses totalmente inconciliáveis, propostas inconciliáveis, fico feliz por isso, e ao mesmo tempo me dá uma certa visão, não sei se é de preocupação, mas deixa bem claro o tamanho do buraco civil, o precipício civilizatório dessa terra plana, na borda da terra plana, onde a gente está se aproximando, certo? E tenho certeza que vão nos livrar disso, porque quando você começa a imaginar, a perceber determinados tipos de apoio de setores os mais variados possíveis, você tem noção do tamanho do seu adversário e do que que ele é capaz. Então, assim, é aquela questão da antífise, certo? Se todo esse segmento social aqui, ele está unido, coisa que há pouco tempo, alguns anos atrás, a gente poderia imaginar que se degladiariam. Se todos eles pararam de brigar para poder brigar com esse aqui, quem é esse aqui? Certo? Me lembra muito, o Brasil me lembra muito, um encontro de alta com três grandes, tentando para conversar, sentando para conversar, certo? E lembrando, eu sempre gosto de lembrar de um texto que uma vez eu vi, que naquele retrato diz que aquela noite o Churchill e o Stalin tomaram um porre e ficaram falando mal do do Roosevelt, porque ele não pôde ir, certo? Mas, quer dizer, se congratularam ali, chegaram a um acordo, qualquer tipo de diferença que a gente tiver vai ficar para depois da guerra. mas, por enquanto, o adversário é esse aqui. Mas é isso, Evaristo, que tem que ser, a gente tem que pensar isso no dia 30. Agora, não é só a democracia em si que está em jogo, está em jogo os nossos valores, está em jogo as nossas ideias, a nossa liberdade de pensar, de ouvir. René, eu até usei um termo outro dia com uma pessoa, eu falei, olha, poucos dias, foi, não tinha ontem, certo? Quando eu vi um apoio também, que ele está envolvido na campanha e tal, isso não pode ser, não dá para reeleger esse camarada e tal, e eu falei com ele, olha, eu espero que a gente consiga resolver tudo agora nesse segundo turno, que o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo turno, a gente possa resolver essas nossas diferenças, ainda que em campos opostos, mas nós só vamos ter essa oportunidade de ter esse novo embate das nossas ideias se a gente resolver fechar essa fatura aqui nesse segundo turno, porque senão será o último. Pois é, o que está em jogo nesse segundo turno não é só tirar o Bolsonaro do poder, o que está em jogo é o bolsonarismo, essa ideia toda que representa o bolsonarismo, que é essa ideia de ideologia religiosa dentro das escolas, nas nossas leis, interferindo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos costumes, salvar a floresta amazônica, que está se deteriorando a cada dia a mais com os grileiros, os garimpeiros, as nossas mulheres, no dia 30, não está em jogo só a democracia, está em jogo muita coisa. É, mas eu tenho dois pontos que eu queria falar sobre isso, são dois pontos muito diferentes. O Evaristo e o Renê, apesar de serem pessoas experientes, eu sei que vocês são mais novinhos do que eu e o Maurício. O Maurício tem 200 anos, né? É Matusalém, mas eu vivi, porque essa história da frente única para combater alguém, eu vivi no chão da Presidente Vargas, isso claramente, em 84. A gente foi em 84, Maurício, eu fui com o Maurício e o Rui, que está aqui presenciando, o Rui, um amigo nosso que está aqui participando da live, o Rui está participando da live, Maurício. É mesmo? Nós fomos para a Presidente Vargas e nessa época quem estava no palco era Leonel de Moura Brizola, era Luiz Inácio Lula da Silva, era Ulisses Guimarães, era Fernando Henrique Cardoso, era Tancredo Neves, ou seja, todas as frentes com um único propósito, era o quê? Tirar o regime militar, ponto. Entendeu? E agora, para mim, a gente está tendo uma reedição disso, ou seja, agora o que importa, dane-se se tem diferença, todo mundo junto. É 84. ali, só que a figura do Bolsonaro é pior, a gente estava falando isso com o Maurício ontem, ela é muito pior do que a figura do regime militar, porque os militares, eles eram inteligentes e eles não representavam necessariamente o ideal fundamentalista satânico como essa coisa, entendeu? Não representavam. Na realidade, representavam o seguinte, eram os conservadores lá, que apoiavam o regime, etc, etc, etc. Mas não tinha essa... O que tinha de representação, como o Maurício vai se lembrar, era a TFP. No Brasil, era a TFP. Assim, de uma forma tão intensa. O que eu estou vendo hoje... Primeiro que a gente... O ponto que você falou... E não chegaram lá com voto, né, Rogério? É. Com a chancela do voto, né? Eles foram chancelados com voto a Damares, aquela louca que falou que as pessoas, que as crianças tiravam os dentes para fazer sexo oral, que estavam relaxantes para fazer sexo anal, as crianças para fazer sexo anal, era louca, de pedra, que eu falo isso. O problema agora é fundamentalismo. A gente, para mim, vocês possam ser mais radical que vocês nesse momento. Mas, primeiro, o bolsonarismo não vai morrer por conta. Não, não. Não, não. Não vai. Ele vai ficar mais odioso, ele vai ficar mais forte, ele vai ficar com mais raiva. Ele não vai morrer. Os questionamentos, a briga, a fake news, ela vai continuar. Ela vai continuar, com certeza. E ela vai continuar. O que vai caber é que as medidas e a conscientização ela venha. O grande problema que a gente tem, que, por exemplo, aqui na República Tcheca, que na Irlanda, que na Coreia, esses países conseguiram e a gente não consegue no Brasil, é que os países, mais ou menos, chegou um camarada e disse assim, vou investir em educação. Aí, ninguém tem interesse disso. Ninguém tem interesse disso. Zero. Zero de interesse. Zero. E pior, esse zero, eu, de uma certa maneira, de uma certa forma, incluo até alguns governantes de esquerda. Já falei o que eu queria falar. Diga, Maurício. sobre essa união das frentes, eu volto a dizer o seguinte, nós não estamos lutando para dizer que nós não temos diferenças entre nós. O que nós precisamos é abrir espaço para que nós possamos mostrar as nossas diferenças. Exatamente. essa coisa, essa coisa da extrema direita, ela não tem diversidade, não tem nada, ela é, essa coisa que está, que pura e simplesmente diz o seguinte, qualquer coisa que for diferente de mim é uma coisa só. Ou seja, eles tratam o mundo, claro, a partir da mentalidade deles. eles têm uma mentalidade da não diversificação e aí, como nós somos diversos, eles não gostam disso e procuram abafar isso. nós temos que lutar pelo direito de sermos diferentes uns dos outros. Entendeu? É essa a luta. E não vai ser só com essa derrota do Bolsonaro, não. Nós não temos que fazer muito mais do que isso. Muito mais. E a gente tem... É o terceiro, quarto, quinto, quinto que eu falei. E a gente tem um problema, Valir, você sabe qual é o problema que a gente tem? Eles não têm ética de usar determinadas armas que nós temos ética para não usá-las. Vou dar um exemplo prático, tá? É uma luta desigual. É uma luta desigual. Você usa fake news. Totalmente desigual. Você usa fake news. Você não usa fake news. Você não usa fake news. Eles não têm o menor problema. Eu já ouvi o bolsonarista dizer... Lá é método, Rogério. Fake news, lá é método. É método. É método. Não. Usando a fé das pessoas também, Rogério. É método. Também, também. O fundamentalismo, René, que você falou. Na realidade, a Alessa até tem um ponto bem legal no filme que ela comenta, ele pega uma pastora que tem uma igreja, e eu não tenho igreja, mas foca na fé, não foca no dinheiro. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vou desviar muito, não, mas vou pegar esse ponto do René. E ele coloca, e aí foi uma coisa bem legal, que ele colocou, o Fernando colocou, o discurso, o dado Macedinho, e o discurso do Silas Malafaia atrás de dinheiro. Gente, numa sociedade séria, desculpa, desculpa, porque eu sou brasileiro também, então eu estou também me considerando como não sério, Esses caras estavam presos. Presos. Esses caras estavam presos. Com certeza. O país sério seria preso. Estavam presos. E Angola foram presos. O Bolsonaro fala do dinheiro do rebelde, que supostamente estaria apoiando o Lula hoje, era da base do governo do Lula, mas ele seria da base do governo do Bolsonaro também, claro. Claro. Mas esse dinheiro, por exemplo, que também está colocado, acho que está colocado no filme, o Edir Macedo é considerado uma das maiores riquezas do mundo. Onde é que ele conseguiu esse dinheiro? Um bilhão. Não. Ele conseguiu. Como é? Como é? De onde vem essa capacidade dele para adquirir esta fortuna? Como é que ele conseguiu essa fortuna? Aliás, a gente tem que perguntar, não é só para o Edir, não. Qualquer cara rico aí, como é que ele conseguiu essa fortuna? Agora, o Bill Gates vai me responder, pô, mas eu tenho Microsoft, a Microsoft é uma potência, eu não sei o que ele, o senhor que pega, eu tenho Amazon, Edir Macedo, eu tenho a inversão. Vocês acham que é a mesma coisa? Veja bem, eu não gosto da fortuna de nenhum deles, mas é a mesma coisa. justifica, não pode, não é justiça. Maurício, justifica o apoio deles, afinal de contas, as igrejas tiveram um perdão maravilhoso no governo Bolsonaro, acho que na casa de um bilhão de reais, tiveram dívida de imposto. Quer dizer... Vítio e Neymar, Vítio e Neymar, né? Vítio e Neymar, quer dizer, é tudo... é tudo... Uma das questões básicas... Reforma, reforma, protestante... Uma das bases foram as chamadas indulgências da igreja católica. Como é que ela funcionava? Eu vou lá, compro uma indulgência e sou absolvido dos meus pecados. Ora, 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 parece que eu estou diante de indulgências. Elas podem ser até um pouco mais baratas do que aquelas que só os ricos acendiam a elas, comprando as indulgências direto do Vaticano. Mas o que eu tenho hoje em dia? Eu não estou comprando minha salvação o tempo todo? Ou seja, parece, parece que esses evangélicos estão necessitando de outra reforma. Há um tipo de Lutero. Vamos chamar Lutero? Lutero, por favor, Lutero, faça outra reforma, porque vocês, protestantes, estão precisando de outra. A reforma da reforma, né? Eu vi uma fala da reforma. Me lembrou um termo que eu ouvi na época da intervenção militar no Rio, em que houve uma denúncia de corrupção. Aí teve uma pessoa que disse o seguinte, olha, precisamos de uma intervenção militar na intervenção militar. Claro. Eu só ouvi uma frase dizendo assim, tem pessoas que falam de Deus, mas agem como Satanás. Renézinho, deixa eu fazer um comentário aqui de um negócio que eu acabei de ver, que tem a ver com o filme totalmente, quando ele fala do jeito playboyzão do Bolsonaro, mas olha que coisa chocante. Eu vou botar um texto aqui e vou ler para você, Maurício. Isso veio, acabei de receber agora, Maurício. Eu sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy. Gritos de estudantes de medicina da Unig se tornam alvo de críticas. Estudantes de medicina de uma universidade de Nova Iguaçu, com uma universidade privada, eles gritando, eles gritando, eu sou playboy, não tenho culpa de seu pai é motoboy. Só um detalhe, salvo o melhor juízo é do campus Itaperuna. É Itaperuna? Ah, é? Itaperuna? É. Então, não tinha nem do campus de Nova Iguaçu, não. O Unig, Unig, campus Itaperuna. Ah, Unig, campus Itaperuna. Entendi. Que maravilha, adorei isso, não tenho culpa do seu pai. Agora, agora me diga, senhor playboy, aquela pessoa te assaltou, eu também não tenho nada com isso não, senhor playboy, você não tem dinheiro? Eu também não tenho nada com isso não, falou, senhor playboy, não tenho nada com isso não. Exatamente, exatamente, quer dizer, nós estamos, hoje, hoje, o que ficou claro, isso claro, no filme, foi essa história do playboyzão, o cara que atira, o cara que anda de jet ski, etc, e que tem uma coisa interessante, ele só visa o poder dele, a preocupação é com ele, ele não tem problema, é, a preocupação dele. Só que aí tem uma coisa que me assusta, Renê, olha só, eu estava falando, desculpa, até interrompido, vou deixar você falar, mas deixa eu só terminar, ele não tem ideologia de nada, ele não tem, ele, a preocupação dele, é ele, eu não vejo ele, essa ideologia que ele diz ter, que está para mim, na realidade, é muito mais falácia, ele, a ideologia dele é poder, agora, quem acompanha ele, além de ser, além de ser fanático por ele, esse cara é muito mais ideológico que ele, uma das mares é pior que ele, mas as pessoas que veem nele, uma infalbe é pior que ele, Rogério, essas pessoas que veem nele essa situação, são pessoas, opa, René, seu áudio falhou, ele está falando do Bolsonaro, está aí, está aí, caiu, caiu, caiu a minha internet, é, então, o que eu estava falando é o seguinte, essas pessoas que votam, ou simpatizam com o capitão, eles são, praticamente, iguais a ele, por exemplo, eu acho que alguns são piores, são piores, bem piores, bem piores, o filme retratou bem, ele teve uma criação machista, entendeu, ele teve, perto dele, quilombolas, indígenas, que atrapalhavam o progresso da cidade dele, local, sim, citou bem, o filme retratou isso, se a gente não... Então, esse ódio que ele foi acumulado, essas coisas todas, entendeu, muita gente se viu nele aquilo ali, pô, eu estou, muito assim, no Rio de Janeiro, vejo assim, muito Rio, as pessoas assim, pô, o Rio, são 712 favelas rodeando a cidade, pô, o morador não vai ficar com raiva de um, de um, do morador de São Gonçalo não vai ficar com raiva do cara da Rosinha, vai ficar, pô, com certeza, porque, aí, pô, eu vejo o Bolsonaro falando isso, essas merdas todas que ele bota no ventilador e, e não é repreendido, não é, a, nem, fichado na polícia, nada pra fazer, pra ele, tomar um, um, umas olhinhas de cana, entendeu, mas por quê? porque naquela época ele era deputado, vereador, ele tinha aquele foro privilegiado, entendeu? Às vezes falava, as pessoas ouviam assim, pô, esse cara tem razão. Agora tem uma coisa... E essas pessoas são perigosas. Agora tem uma coisa, é, Renê, só pra, só pra, arradimentar o que você falou, alguns meses atrás, acho que foi no ano de 2021, o Evaristo trouxe um militar que falou exatamente da figura que o Bolsonaro representava. A Cháfio Metel. Exatamente. que na realidade ele era um fantoche, né, preocupado com os valores dele, com o poder dele, com o perpetuário, mas ele era um fantoche, que na realidade tinha um movimento, né, e ele era perfeito, um boneco de ventrilo. Então, é o que eu estou falando, na realidade ele está ali, por quê? se eles quisessem, eles poderiam, de repente, ter um cara mais articulado no lugar dele, um cara mais, um Lula de direita, de extrema direita, tá? Mas, de repente, essas coisas dele, esse tipo de situação dele, etc., foi mais perfeito pra, pra ele ser o tomador de porrada e as pessoas colocaram a ideia que querem colocar. O generalato brasileiro, o generalato brasileiro, ele é descolado da realidade. É o Pinóquio, é o Pinóquio que a Sininho deu o negócio e virou menino. Aí, ó. É, exatamente isso, René. Exatamente isso. Tem uma... O generalato brasileiro não teria essa empatia, esse encanto. Não teria, não teria, não tem. A função deles não é essa, entendeu? Não tem, não tem. Inclusive, você colocou aí, o Marcelo Fimentel, ele costuma chamar muita atenção quando ele se refere a esse tipo de movimento ao partido militar. É. O partido militar. Ele ressalta que toda essa estratégia política do Bolsonaro, que não é ele que faz, porque intelectualmente a gente sabe que ele não tem essa capacidade. Vamos limitar, vamos limitar. Vamos reconhecer o óbvio. Há uma... Sim. O Marcelo Fimentel, ele ressalta que toda essa articulação política dele, do atual presidente, segue o manual de estratégia de guerra psicológica, certo? De informação contra informação e desinformação do exército. Ele deixa sempre isso bem claro. Eu acompanho as postagens dele até hoje. Ele é que trouxe para a gente aquela noção de guerra híbrida, não é? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Ele falou a história da guerra híbrida, é verdade. Olha, eu, pensando, por exemplo, o Bolsonaro usa aquele termo Brasil acima de tudo. Isso aí era uma máxima do grupo Centeja. O grupo Centeja, que era um grupo extremista de direita, na oficialidade militar. E é o seguinte, o que nós estamos vivendo é uma coisa estranha. O Maurício me permite, é um plágio também da Alemanha, a Alemanha acima de tudo, não é? Claro, isso, exatamente. É a mesma coisa, a mesma coisa, os fascistas de Mussolini. É. Aqui, parece que o Bolsonaro, por que o Bolsonaro, ele preza tanto o regime militar e quer falar do regime militar? por causa de um resgate que eu acho que a turma dele quer fazer. Que foi a derrota que eles sofreram em 1976 no confronto com o Silvio Frota e o Ernesto Geisel. Sim. Quando o Ernesto Geisel vai derrotar o Silvio Frota, aí, lembrando que o capitão Augusto Heleno era ajudante de ordem do Silvio Frota. A ajudante de ordem do Silvio Frota. A ajudante de ordem do Silvio Frota. Ah, então, o que aconteceu ali? O Ernesto Geisel ganhou e quem vai ganhar não é a esquerda, não. simplesmente vai derrotar o que era chamado de miniatura do exército, que era a extrema-direita dentro do exército. Eles perceberam o seguinte, olha, esse pessoal, o Brasil não vai andar com eles, quer dizer, a gente vai... E o Geisel tinha também isso presente. O regime militar não vai durar. Várias vezes ele falou da história da distensão, da distensão, ele mesmo falava da distensão, que era a teoria do Golbery. Teoria do Golbery. Então, o que aconteceu aqui? Esse grupo do Bolsonaro, eles querem resgatar 1976 e dizer assim, Geisel, agora a vitória é nossa. Enfim. É impressionante que hoje em dia a gente ainda esteja vivendo uma disputa entre Geisel e Silvio Frota. É impressionante. Não dá para... Não, pessoal, eles querem resgatar 1976, por isso que eles querem retroagir. Eles estão querendo retroagir. Não engoliram até hoje aquilo ali. Não, não, não. Claro que não. Eles queriam continuar matando Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho. Sim. Tranquilamente. É isso que eles queriam. A gente tem um outro e outro. Dá para voltar o filme? Não dá. Não sei se dá. Estou só perguntando. Não, tem que voltar. Não, a gente tem que falar porque a gente teve que desviar mesmo. Não teve jeito. E a gente tem que falar agora de Marielle Franco, não é? Eu acho que o Marielle seria um tema assim, negócio, que tem quatro temas envolvendo Marielle ali. Sim. Então manda ver. Pode começar. feminismo, a milícia, como o negro é tratado e os LGBTs. Ela é isso tudo. Ela é a síntese disso tudo. Se me permite também acrescentar um quinto elemento, René? Pode acrescentar, Maurício. A não aceitação de parcela misógena da sociedade de que uma mulher negra, favelada, homossexual, lésbica, ocupe um espaço de poder numa câmara municipal de uma cidade como o Rio de Janeiro e no primeiro mandato tenha a relevância, tenha alcançado a relevância que ela estava lá porque ela não era uma vereadora medíocre. Não, longe. Não, longe. Ela nunca foi uma vereadora medíocre. E batendo de frente com o pessoal lá. Sim, claro. Isso afeta muito. Isso afeta muito. Isso choca. E cria também uma questão da inveja de que por que eu sou contra ela, mas já que não posso rebatê-la, não tem a capacidade que ela tem, as ideias que eu defendo, que eu prego, os representantes, não tem a capacidade que ela tem. como que essa mulher vinda do subúrbio carioca, com todos os predicados, com todas as características para não ser absolutamente ninguém, chegou onde chegou. É, e tem o seguinte, no caso da Marielle, ela também estava interferindo nos negócios da milícia. Aliás, eu tenho a impressão que ela morreu mesmo por causa dessa interferência dela nos negócios da milícia. Ou seja, ela era uma cidadã que lutava por cidadania. Então, o que aparece no filme, inclusive, o Bolsonaro, apoiando a milícia, abertamente, não é? Ele fala... Os grupos de termínio da Bahia, eles dizendo que são bem-vindos no Rio de Janeiro. Exatamente. Ele dizendo que as milícias garantiam a segurança da população. uma coisa, dizendo abertamente. E não tem como negar a ligação da família com a Adriana de Nova. Já não tem como negar. Isso é... Sabe, não tem não. Não tem como negar, não. Como vai negar isso? Posso fazer... Posso fazer... E aquele machismo, aquele machismo que você falou, Maurício, também, que, pô, é uma mulher, que ele não gosta de mulher. Aí, o racista intervira ali, que é uma negra, entendeu? Que está falando ali num lugar onde pessoas conservadoras ficam ali, que é um lugar de legislativo. Isso incomodou muita gente. Você, o Rogério e o Renê, eu sei que conhecem. Vocês conhecem a Maré, não conhecem? Ainda que mais... Bem, bem, bem. Eu morei, eu morei durante um ano e meio com a minha irmã, no Conjunto Esperança. O Conjunto Esperança faz parte do Grupo da Maré. O Grupo da Maré, ela tem várias favelas. Basta o Sabadeiro, não sei o quê, não é? É, isso. O que que acontece? Ela fica de um lado da Avenida Brasil, do outro lado fica a Fiocruz. Então, aquela região ali, Nova Holanda, isso aí é o conjunto da Maré. Então, veja bem, é um conjunto de... pobre mesmo. Pobre mesmo, não é... Por exemplo, vocês também conhecem a Rocinha. A Rocinha é uma favela... se alguém quiser enquadrar a Rocinha de alguma maneira, não vai conseguir. Porque na Rocinha tem de tudo. Tem de tudo. Tem um pouco da Rocinha que você está querendo falar. Mas a Maré também tem de tudo, mas a Maré é mais precária, muito mais precária do que a Rocinha. Então, a Marielle vem de lá. Vem desse lugar aí. Entendeu? Vem daí. E aí? Como é que fica? Como é que a gente vai explicar a gente vai explicar de uma pessoa dessas... Porque quando a Marielle vai para a Câmara, ela já tem um estrado em administração. Ela já tem formação. Há um preconceito de origem também, né, Maurício? É. Há um preconceito de origem, né? Ah, se a Maré... O outro lá vem de Caranhos. Enfim. Há um preconceito de origem, né? É. Preconceito de origem. Agora, o filme, gente, tem um detalhe. O filme, ele não pode fazer, porque seria criminoso fazer isso, mas o filme dá a ideia que todos nós temos. A ideia da ligação do Bolsonaro com a morte da Marielle. Ele tenta fazer algumas conexões. Eu acho que é óbvio. Aquela ideia... Eu estava comentando aqui com vocês, acho que o Adriano originalmente foi chamado para cometer o crime, e o Adriano não quis. Porque o Adriano achou que ia ser muito complicado para os negócios dele. E ele vai encontrar apoio no pessoal da Gardena Azul. E foi quem matou a Marielle. Você vai pegar o Rony Leda... É ligado ao pessoal da Gardena Azul, né? Vocês também conhecem a Gardena Azul? Vocês sabem onde fica? Eu sei. Eu sei. Vocês sabem? Eu sei. Não. Se me permite só uma observação. Assim, eu acho que... Por mais abjeto que tenha sido um crime em qualquer pessoa, né? Ali tem uma característica que choca muito mais, que é o crime político. Ele tem um simbolismo muito maior. Ele diz para uma parcela da sociedade, tipo, vocês não têm vez, não têm voz, e não tentem ter representantes. Nem nisso vocês terão. É uma forma de... É, se tiver, mata. Se tiver, a gente elimina. Não tentem chegar aqui. Agora, se todas as barreiras que forem colocadas dentro do aspecto social, econômico, político, da nossa organização enquanto sociedade, forem ainda assim superadas, pagam com a vida. Mas, apesar de... O vídeo que aconteceu no Jacarezinho, né? Sim, sim, claro. O Jacarezinho é citado no filme, né? O Jacarezinho é citado no filme. É citado no filme. Imagina você matar 27 pessoas na Faria Lima. É, exatamente. 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 Mas eu considero que é um pouco precipitado. Eu não descarto hipóteses na questão... Foi um crime político, sim, com certeza. Mas eu ainda acho, eu entendo que é um pouco precipitado fazer uma ligação direta entre... O Bolsonaro e a Mariela. O Bolsonaro e esse crime uma ligação direta. Entretanto, eu também acho. Entretanto, uma coisa é você não estar diretamente ligada naquele episódio a varejo, certo? Mas no atacado, ele tem relação... Você não pode ter seus digitais, de repente, naquele crime específico. Mas nessa estrutura criminosa, nessa estrutura que organiza essas atuações da milícia, aí com certeza é indegável. A polícia sabe disso, o Ministério Público sabe disso, os órgãos de investigação sabem disso. E está aí a prova mais cabal. Eu costumo dizer, eu costumo utilizar um termo seguinte, qualquer um que passou na calçada de uma faculdade de direito, num domingo de manhã, chuvoso, ele consegue absorver por uma osmose a capacidade de entender que a prova dos nove desse envolvimento é essa troca corriqueira, contínua, de delegados que estavam investigando. Com toda a certeza. O que causa espanto e o filme cita é que o cara que vai dirigir o carro, ele vai entrar no condomínio que o Bolsonaro mora e vai dar o nome do Bolsonaro para entrar. Sim. Embora o Bolsonaro não estivesse lá e não estava mesmo, ele estava ali. Mas ele vai entrar e aí o Carluxo vai lá e força o porteiro a mudar a declaração. Eu me enganei, não era o Bolsonaro que ele falou, mas não adianta. Isso aí, para mim, a intervenção do Carluxo, eu até comentei isso aqui, ela pode ter um sentido de proteger o pai, enquanto o pai era um deputado, pretendendo a ser presidente da república e tal, tudo bem, precisava de proteção, quer dizer, a proteção do Carluxo, você vai ser para mostrar o crime do que o senhor vai com relação ao que poderiam se dizer dele. Tudo bem, pode ser, mas causa estranheza o camarada chegar e entrar no condomínio pela casa do Bolsonaro. Ou seja, no mínimo, ele era conhecido. No mínimo, ele era conhecido. Eu conheci, eu conheci muitos bandidos na minha vida, não pensem em vocês, eu até contei isso para vocês, mas ninguém vai me vincular a bandido porque eu os conheci. Agora, ele devia ser conhecido devia, eu conheci várias pessoas do São Carlos que viraram bandido. E aí? Eu também, morei no Borel. sabia? Morei no Borel. Quando eu morei, o tráfico não dominava, mas quando o tráfico dominou, aquelas pessoas que estavam no tráfico, alguns viveram na minha casa, na minha infância. Conheci alguns que lidavam lá comigo, comigo, com meus irmãos. E daí? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você tinha, Rogério, um comentário? Maurício, eu vi muita... isso é um traço, a gente aprende um pouco disso, é notável, um pouquinho de experiência, de vivência nessa área, quando você vê uma pessoa se sentindo na necessidade de dar muita explicação para uma coisa que não tinha tanta... É, se postar de banal, não é? É desnecessário, entendeu? assim, então, para que tanta explicação? E repetidas vezes, em várias situações, eu não estou falando só desse caso da Marielle, não. Eu vejo ele se sentindo na obrigação de dar explicações para episódios de forma excessiva, muito forte, coisa que poderia dizer, olha, o que você tem a ver com isso? tudo bem, é muita coincidência. Eu acho que é um grau de subjetivismo disso aí. nessas explicações dele lá, que não tinha tanta necessidade assim. Da mesma forma que, a contrário do senso, eu vejo um grau de objetividade muito grande de um GSI não saber que um vizinho do presidente da República tinha cento e tantos, 176 vizinhos na casa dele. Um vizinho de um presidente da República tem um condomínio. Aí é uma questão objetiva. Que GSI é esse? Aí sim, nós careceríamos de grandes explicações, mas a primeira explicação deveria ser exonerar o chefe do GSI. Começa por aí. E aí, uma explicação exaustiva de como é que vocês deixaram isso acontecer. Aí sim, nós precisaríamos de muita explicação, de muita justificativa, de muitas coletivas, de insistir com isso na mídia. Ao ponto até de um presidente ter que, ou de algum, cortar a cabeça de alguém lá. certo. Agora, isso não existiu, a contrário do que aconteceu com o nosso querido presidente dando explicações para coisas que eu acho que ele se sentiu uma obrigação estranha de ter que se justificar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês? Fazer pergunta para vocês já viram. Eu concluí. Dez segundos. Nós entrevistamos aqui o padre Júlio Lancelotti. Houve a articulação do tal do Mamãe Falei das Plantas para acusá-lo de pedofilia. Vocês viram o Júlio Lancelotti ficar dando explicações exaustivas? Nenhuma. 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 E dá muita explicação, tem muito a esconder. tá bom dia, 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 se bem que, veja bem, ainda tem um grande agravante nessa situação, tá porque a acusação veio de quem mesmo? Ah, é. Pois é. Do cantador de mulher ucraniana. É. Difícil. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês rapidinho. Pois não. É porque eu não tenho acompanhado de perto as acompanhei assim, muito por alto, mas aqui acabei não acompanhando tanto, as incursões do senhor Cláudio Castro nas favelas. Por acaso, ele foi em alguma favela que tinha milícia? Não sei se ele foi em alguma favela, não sei. Não estou lá no Rio. Não, ele tem várias incursões aí que ele vem fazendo, incursões violentas, que tem um jacarezinho, por exemplo. Ah, não, 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 não tem incursão em favela com milícia? Não, não, não. Não, não, não. Então, a minha tese está certa. É tudo apoio do tráfico para combater o tráfico para ver se a milícia ocupa o lugar. É, exatamente, porque o Rio está trocando o tráfico pela milícia. O Rio está trocando o tráfico pela milícia. É, e a milícia já está com dados com tráfico faz tempo. É, e a milícia já está fazendo o tráfico também. Igual, a milícia faz igual, faz igual o tráfico. E ela está substituindo o tráfico em todos os lugares. só que ela utiliza o poder do Estado para poder evadir a favela. Vídeo Jacarezinho, vídeo agora a batalha aqui em Campinho, aqui perto da Moreira. Isso, isso. Tropa de Elite 2 deixa isso bem claro. Bem claro. Deixa bem claro mesmo. Qual a pergunta, Rogério? Não, essa é a pergunta que eu queria fazer. Eu queria realmente fazer essa pergunta. Bem, um ruído esquisito esse? É, não é? Deixa eu fazer uma coisa. Vou pedir um favor para vocês. Vamos todos nós silenciar ao mesmo tempo? Dos quatro. Um. Um. A gente vai ter que descobrir se é algum problema técnico que a gente está sofrendo ou se é algum problema técnico entre aspas que a gente está sofrendo. Rogério, vê se voltou aí por acaso. E acho que o problema técnico é você, Varisto. Não, você sabe por quê? Esse ruído é porque as árvores aqui perto de casa estão cheias de cigarro e elas cantam até mais tarde. Isso é sinal de chuva. Eu peço desculpas. Entendi. Maurício, o seu microfone está bom. Se for a cigarra, não tem jeito. É, a cigarra não tem como. É a natureza. A natureza é trindade. Não é que o som aparece para nós, não aparece como cigarra. Aí, Varisto, podia pedir cigarro para dar um tempo. Olha, agora é hora do verdade debate. Maurício, olha só, o meu poder de convencimento são só com as cinco cachorras. Elas não atiram até agora. Certo? Mas das cigarras, eu ainda não tenho esse poder de convencimento com os insetos. Ah, não, não. não, a gente só queria saber o que era. Faz como o Lorenzoni, dá um lockdown nos insetos. Opa! Das quatro patas é fácil, elas me obedecem. Se eu mandar até niar, elas niam. Mas a cigarra não é muito possível. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos com quase uma hora e vinte. Eu queria perguntar para vocês, já que a gente vai ter as considerações nossas de cada um, o que o filme leva de lição para a gente? Vamos começar com você, Maurício. Eu me emocionei demais e me emociono até agora. Então, eu não sei dizer. Eu não sei, porque eu não vou mais assistir esse filme, não. Me emociona muito e mexe comigo demais. Só isso. Aprendi, eu não vou dizer que eu aprendi, porque eu vivo minha militância, vivo todos os dias, sou um lutador contra a discriminação. Então, não é que o filme tenha me trazido algo de novo, mas ele traz de uma maneira que me emociona lá embaixo dele. Essa é a lição para mim. me emociona de volta em um filme desse. Renézinho? A mim mostrou a verdadeira face do brasileiro hipócrita, da elite, o brasileiro elitista hipócrita. Mostrou isso e também deu a entender que a luta tem que continuar. A gente tem que combater isso. Não adianta a gente ficar parado dizendo que tudo vai se resolver no dia 30, botar o Lula, por exemplo, no poder, vai acabar com isso. Não vai. A gente tem que lutar. Essa luta é insana, é uma luta cruel, entendeu? Que atinge os nossos valores e não só a nós, e sim a quem tem gerações futuras, como os nossos filhos, os nossos netos. E isso vai ser uma batalha que, como ele falou, que é entre o bem e o mal, entendeu? Entre o... Eu falo que é entre a razão e o autoritarismo. Evaristo? O filme traz uma lição para mim, olhando muito para... Vou olhar para o futuro e vou olhar para o passado. Nós somos machistas em desconstrução, e eu entendo que nós somos homofóbicos também em desconstrução. Em desconstrução, exatamente. o Evaristo de hoje não é o Evaristo de anos atrás. O Evaristo de hoje tem uma visão diferente sobre principalmente essas minorias, o respeito que essas minorias merecem, o direito delas de existir, de existirem, e tudo isso sobre um chão, sobre um fundamento principal de que é possível que cada um seja da forma como é e possa viver em harmonia com os demais. Esse como é, lógico, encontra o limite dentro daquilo que é lícito. E você pertencer a uma minoria dentro da sociedade, seja ela uma minoria negra, favelada, homossexual, vindo do interior, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes, isso não te torna uma pessoa, mas se você é migrante ou imigrante, se você é nordestino ou não, venha você de onde vier, o filme traz essa mensagem de que nós existimos, eles, merecemos o respeito, e isso só reforçou o Evaristo que é hoje, que reflete muito com o Evaristo do passado, que se permitia de repente até mesmo alguns comentários, algum tipo de pensamento totalmente inapropriados como a gente vê hoje, quando a gente se enxerga tipo assim, ah, eu era dessa forma, e consegue sentir vergonha de ter sido daquela forma e encampa aquela luta do outro também, a minha luta, certo, porque hoje é com ele, amanhã pode ser comigo, eu entendo que o filme ele vai ser, isso olhando para o passado, olhando para o futuro, eu vejo que esse filme ele vai ser a ponta, tem a certeza que ele vai ser a ponta de lança de algo transformador, transformador enquanto sociedade, nós temos que ter essa evolução de respeitar o próximo, do que o meu vizinho está fazendo da vida sexual dele, isso não me interessa, isso não me faz a menor diferença no meu dia a dia, no meu cotidiano, desde que ele seja uma pessoa, desde que ele seja uma pessoa que cumpra com os deveres dele, pague seus impostos, entendeu, e possa viver a felicidade no meu mundo. E vai, a gente também, desde que meia-noite, quando você está querendo dormir, o sexo dele não faça muito barulho para te acordar, né? Claro, mas eu acho que ele tem que ser feliz, né, o Jair, tem que ser feliz, né? As pessoas nasceram para ser felizes, As pessoas nasceram para ser felizes, né? E não para, eu acho que, principalmente, hoje eu ouvi uma frase muito interessante, e a cristandade, ela está aí para espalhar a boa nova, não para espalhar fake news. A gente não tem que se, a minoria, não tem que se curvar a maioria. Não, a maioria tem que ser ouvida e respeitada. Ouvida, sim, é porque o que eu estou dizendo, Renê, o chão disso tudo aí é a certeza de que pode se conviver com respeito perfeitamente, entendeu? Eu não gosto de futebol, mas outras vezes gostam, então ele quer assistir, né? Eu não estou dizendo que eu não gosto do time A ou B, não, eu não gosto de futebol, mas o outro gosta, então eu não vejo problema do outro assistir. Então, para o futuro, eu vejo isso. É muito louvável o filme e eu tenho certeza que ambos os Fernandes que promoveram esse filme, eles vão colher louros, eles serão lembrados nisso, nesse futuro. Como muitas outras iniciativas que, na época, poderiam parecer loucura, certo? Eram contra toda aquela estrutura toda aquela estrutura social da época, com o tempo, você chegou e percebeu que não era bem dessa maneira. Eu vejo o filme com uma alegria muito grande e um pontapé inicial para a gente poder mudar essa sociedade que precisa ainda muito, muito, muito de evoluir nessa questão do respeito. E você, nenhum padre, pastor, nenhum padre, pastor, macumbeiro ou autoritário que seja que vai dizer o que eu devo fazer, e o que eu tenho que fazer também. É, eu só queria dizer o seguinte, primeiro, vocês notaram que esse filme não vai cair na rede comercial, né? Acho que já dá para notar que esse filme é da rede, é da internet. Sim. Dito que alguém vá colocá-lo, pelo menos nos tempos de hoje. A segunda é a seguinte, você que se considera de uma maioria, cuidado, amanhã você pode estar numa minoria. Você não sabe você é de uma maioria em determinada circunstância, em outras circunstâncias você é minoria, e aí você vai ser tratado por aqueles que se consideram como você hoje como maioria. Cuidado, essa maioria não existe. Não existe. Já estou fazendo a minha parte, já estou espalhando o filme para tudo que eu estou... Eu também, eu também. Isso. Isso. Eu queria fazer quatro colocações. eu vou um pouco na contramão do que vocês falaram. Eu achei o filme, o filme passa duas coisas para mim, o filme eu gosto muito do filme, ele passa duas coisas para mim que eu não gosto. Primeiro é o excesso de melancolia do Fernando que é verdadeiro, digno, real. É totalmente real. Ou seja, ele passa sofrimento, ele passa sofrimento de estar fora do Brasil, ele passa sofrimento de não poder ver as pessoas, etc. A comida. Hã? A comida. Ele lembrou a comida. Lembrou, lembrou a comida. E outra coisa, o filme, em determinados momentos, ele dá o aspecto de que o fundamentalismo e o bolsonarismo ganharam. Ele passa isso, entendeu? Nota, a ideia dele é retratar, ele é simplesmente, ele não está fazendo, até curiosamente, ele cita mais do que faz juízo de valor. apesar de ele ter uma tendência clara, ele cita mais, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais, ele é mais jornalístico do que dissertativo do meu ponto de vista, entendeu? Mas eu acho que ele, não estou dizendo que ele acaba sendo uma propaganda para o Bolsonaro, não é isso. Mas ele, na realidade, ele tem uma característica, por esse lado, melancólico dele, ele dá uma característica de derrota, no meu entender, entendeu? Eu vejo isso, eu vejo o que eu... Mas é uma derrota que pode ser uma vitória amanhã. Não, eu sei. Mas a melancolia dele serviu de alerta para a gente juntar. É um alerta, eu acho que funciona como alerta. Mas ele, enquanto filme, no meu entender, ele, enquanto filme, que, como motivação, o filme, para mim, não me motiva. eu vejo o contrário, ele me deprime. Ah, tá. Então, o contrário do quê? Exatamente esse ponto da derrota que você está me dando, ele me motiva. É. Não, ele deprime. Ele, para mim, é a seguinte coisa, ver que, para mim, eu acho que a gente está precisando mais, a gente está precisando, vamos entender, a gente está precisando, não que o filme do Fernando não seja importante, ele é fundamental, mas a gente precisa de uma mentalidade como a arminha que vira L, entendeu? A gente está precisando de uma mentalidade agora vencedora, nesse momento, entendeu? A gente precisa de uma mentalidade vencedora porque a gente precisa vencer. Ponto. Rogério, há uma coisa que é interessante que depois eu queria que você refletisse, que você está sentindo nesse filme, ele não é catártico. Não. Entendeu? O problema, para mim, é isso. Você vai assistir peças, por exemplo, do Brecht, você sai de lá com ódio. Você não sai de uma peça do Brecht feliz. Entendeu? É a mesma coisa. A gente não termina esse filme feliz. Não. Não. Me permite só uma observação. Olha só. Essa luta que ele está... Eu acho que o filme tem uma outra perspectiva também que vai um pouco contrária. Isso aí, Rogério e Maurício. Veja bem. O que acontece é o seguinte. Ele mostra também a luta dos indígenas. Nós chegamos nessa luta hoje. Os indígenas já estão nessa luta há muito tempo e eles não escoeceram, eles não baixaram a bola, eles estão... Eu acho que a gente tem que ter... Sim, nós temos que ter essa perspectiva também. Certo? Não termina ali, não. Se terminasse, nós não teremos 500 anos de resistência indígena. Eu acho que isso é importante também. É lógico que a perspectiva dele, ele tem a certeza de constatar... É lamentável a constatação dessa realidade nossa, mas a partir do momento que ele entrevista, mostra ali a luta dos indígenas, eu entendi o seguinte, olha, a nossa luta é igual a deles, eles até hoje não baixaram a guarda e estão lutando. Então, nós temos que ter essa esperança também. O caminho está por ali. Não só os indígenas, mas os negros, as mulheres, os quilombolas, os homossexuais também, que já conseguiram um espaço, mas estão continuando na luta, entendeu? Então, é assim, eu não vejo como... Tem melancolia na situação, tem um pouco de frustração, mas dá a entender que, pô, vamos erguer a cabeça e vamos embora. Vamos lutar. Eu acho o seguinte, eu... O que eu acho? Eu acho que a gente está precisando, isso que eu quero deixar claro, a gente está precisando, ainda que nós ganhemos, vamos imaginar assim, a gente está precisando de contra-propaganda, eu acho. E eu acho que, enquanto contra-propaganda, o filme não se adequa. No que eu quero dizer? O filme retrata uma realidade melancólica de ser. Ele é uma fotografia. Não estou dizendo que o filme é ruim, o filme é excepcional, mas ele é um filme de derrota. E eu acho, aqui, o meu ponto de vista, que a gente precisa mais de arminha que vira hélio, ou seja, a gente precisa de vitória. Eu acho que a gente precisa, o adversário, é um adversário que calcado em propaganda, assim como o nazismo era, assim como o fascismo era, e a gente precisa da contra-propaganda. E a contra-propaganda, e aí o PT é perfeito nisso, o PT é bom nisso, a gente precisa realmente de diga, ou de contra-propaganda, e de usar o que acontece no filme do Fernando para que, num governo Lula, isso minimize. Esse é o meu ponto de vista, entendeu? Agora apareceu um barulhinho aqui. Uma coisa importante, eu queria aproveitar e agradecer aqui que as pessoas participaram, o Rui participou bastante, a Cleonice participou bastante também, o Silvio também participou, eu coloquei várias mensagens aqui que foram divulgadas e foram passadas aqui. Então, na realidade, o que acontece? O ponto que a gente tem que lembrar é que essa discussão foi uma discussão interessante. Existe uma ideia que a gente vai debater internamente e a ideia da semana que vem o Moro se propôs que nós debatêssemos um outro filme que fosse fazer um debate sobre o filme Medida Provisória, que também é um filme extremamente forte e bastante propício, é como se fosse uma continuação desse debate, entendeu? Uma continuação dele na próxima terça-feira e na outra terça a gente tem que voltar ao tema, aos temas ligados às eleições com toda certeza e passadas as eleições a gente volta a discutir e trazer as pessoas, trazer os nossos convidados para que nós consigamos discutir e ter outras ideias aqui interessantes em relação a vocês. Eu queria fazer o de sempre, eu queria agradecer a presença de todos. Vai ter a palavra final? Pode dar? Vai ter a palavra final? Ah, você pode fazer a palavra final, achei que vocês já tivessem feito, então... Não, não fiz. Peço minhas desculpas, faço a palavra final. Diga, Maurício. Bom, gostaria de deixar a minha palavra final, que esse filme é um filme de resistência, para mim ele convoca a resistência e uma das formas que nós temos de resistir é com o amor. E olha, não é aquela 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 coisa melosa, não. Amar é uma coisa muito diferente de odiar. E eu estou falando isso, já falei para o Rogério, vou falar aqui para vocês. Nós precisamos chamar os cristãos para eles resgatarem o cristianismo do amor. É verdade que o ódio perpassou toda a história do cristianismo. Totalmente. Totalmente, já começando com Pedro e Paulo, que o pessoal juntou aí, e eles nunca foram tão juntos assim, não. Mas existe a mensagem do amor que está sendo abandonada em prol desse cristianismo do ódio, da intolerância, do desrespeito, e nós precisamos urgentemente apelar para essa questão do amor. E eu sou agnóstico. E eu gostaria de indicar um livro, eu indiquei ontem para o Evarista. É um livro pequenininho, eu não estou propondo o debate dele aqui, não. Não há livro para debater aqui. um livro pequenininho chamado Carta a D. Carta a D é de um marxista francês, André Gorse, que depois ele vai acampar para o campo da ecologia, o que não contradiz o marxismo dele. E a D é a mulher dele, Dorine. eles já tinham mais de 80 anos e a mulher dele sofreu um problema e estava sofrendo muito. E ele compreendeu o seguinte, que ele não conseguiria viver um instante sequer sem ela. Então, eles marcaram uma data, 22 de setembro de 2007, para ele ir embora. E foram, partiram juntos. isso não é pacto de morte, isso é pacto de vida. Interessante. Entendem? Não é pacto de morte, é pacto de vida. E aí, antes de morrer, ele escreve como se fosse uma carta para ela. Mas eu juro que a carta é para nós. Interessante. Bem interessante. Só isso. Boa noite. Renézinho? Bom, eu queria agradecer a audiência de todos aí, pela audiência da... quem vai assistir esse vídeo um dia, amanhã, depois. E... e quero falar que esse filme dá uma certa esperança para dia 30 a gente ver que a gente tem que combater não só... a gente tem um inimigo em comum. o inimigo se chama fundamentalismo. O inimigo nosso não é só pela democracia que a gente tem que ver no dia 30, mas é daqui a quatro, daqui a oito anos, quiçá. Entendeu? Que a gente tem que pensar direito, tem que pensar nas minorias. As minorias não podem ser silenciadas. Como amanhã você pode ser silenciado com o pessoal desse. Então, botar a consciência no lugar. Perfeito. E, Baristo? Queria agradecer a participação de todos, inclusive dos meus colegas aqui, Renê, Maurício, Liva Jé, por essa oportunidade. Queria dizer também ao professor, três coisas, ao professor Maurício dizendo que ele indicou o livro ontem e eu já ou comprei na estante virtual, vai chegar, certo? E vou colocá-lo aí, colocarei esse livro à frente de outros para poder ser lido, tá? Queria sugerir também aqui um texto de um livro que eu esqueci o nome, até comentei com o Maurício, se alguém estiver nos ouvindo lembrar, conhecer esse livro, tá? puder deixar depois nos comentários aí, agradeceríamos. O texto é um conto chamado Conto de Cripton, é uma história muito interessante que eu já li há mais de 20 anos atrás, eu não me recordo o nome do livro, era do tempo em que ainda existiam bibliotecas físicas, não eram só as bibliotecas virtuais, tá? E o nome do conto é o Conto de Cripton, perfeito, o texto, uma reflexão magnífica, tá? Ele é uma coletânea de livros, de pontos, e esse conto é um dos contos que tem nesse livro chamado Conto de Cripton. Não me peço, desculpas, eu não me recordo do nome do livro, me faltou a memória, tá? E a terceira coisa é parabenizar os dois Fernandes pelo documentário, assim, eu ainda tenho uma visão bem otimista em relação a isso, eu linkei ele com outros fatos históricos de pessoas que tomaram essa iniciativa de poder estar nessa vanguarda e todos eles indistintamente, certo? Colheram os louros dessas iniciativas. Hoje, o que há de resistência, hoje, o que há de participação, de representatividade desses segmentos sociais, eles não chegaram por acaso. Foram por atitudes pretéritas, iguais a desse documentário que nós temos hoje, ainda que pouca, ainda que necessária ser ampliada, tá? Os segmentos representativos da sociedade, das pessoas que defendem, que participam e que vêm, certo? Dessa minoria. Muito obrigado a todos, foi uma honra poder voltar, tive um tempo ausente, mas quero poder ver se participo mais do Verda Debate com vocês, que é sempre uma grande oportunidade de aprendizado. Muito obrigado. Evaristo, foi um prazer enorme você ter voltado e estar aqui conosco. Você faz muita falta, você pode ter certeza disso. Entendeu? É o TMJ, estamos juntos. Bem, gente, só para terminar, eu queria dizer para vocês, para vocês continuarem se inscrevendo no canal, agora a gente está tendo pessoas cativas que estão sempre participando, então isso é ótimo. Hoje a gente consegue ir para o Instagram em breve. Além disso, por favor, assine o sino da notificação e como eu já sempre digo, coloque o seu like ou o seu dislike e aí, explicando o motivo que vocês estão likeando ou deslikeando. Virei totalmente americano agora, likeando ou deslikeando. Aliás, o último comentário que eu acabei não fazendo, se tem uma coisa que a sociedade tcheca oferece de bacana para o mundo, é isso que eu vou dizer agora. Nós aqui somos, já falei isso algumas vezes, nós somos a sociedade do I don't care. O que é o I don't care? Se eu quiser descer de pantufa e de cueca, provavelmente ninguém vai falar nada e ninguém vai reparar nada. Então, se eu tenho algo de pantufa de cueca, se tem gay, se tem cachorro pintado de verde, se tem disco voador, se tem qualquer coisa desse tipo, I don't care. Ninguém liga. Eu acho que, é claro que isso é o extremo do extremo, mas é legal para dizer a seguinte coisa, cada um tem o direito de fazer o que bem quiser. e acho que é por aí que a gente tem que pensar. Uma boa noite para todos, tá? Tchau. Tchau.